Vou coletar uns emerobs Espera aí que o negócio está aqui dentro Pronto, agora é meu Esse acampamento aqui é meu Seu lixo Não filha, ô filha, ô filha Porra, de vez em quando ela se faz de idiota Isso me irrita Nossa, cheguei aqui sem querer Nem era pra ter vindo aqui Mas eu vim sem querer, achei o bagulho Porra Achei o negócio sem querer Morreu uma galera aqui Não, não consigo Eu não consigo Eu não consigo Buraco do tolê Não dá Eu não quero entrar no buraco do tolete Mano, isso não existe Esse jogo está de sacanagem comigo Entrar no buraco do tolete é foda Meu Deus, eu vou ter que entrar no buraco do tolete No buraco do tolete Entrei no buraco do tolete Eu sou da Gryffindor Famosa grifinória De tudo, acho que casa, querido Agora peguei todos os toletes A senhora Sprottal vai ficar feliz Cara, eu abri o negócio ali Fui pro lado errado Quase que eu consegui passar de uma vez Que que é isso? Mete o pé daí Meu irmão O que que vocês estão fazendo aí Pô, sai Tira a mão de mim Deixa eu vacilar Mais tolete Peguei mais tolete Nossa A caverna do tolete É bonitinha, tá? Rapaz, eu acho que tem uma galera ali embaixo Enfertei o botão errado Cara, o problema é que eu nem tô com essa missão ativa, né? Ah, não posso abrir o mapa É... Eu tô com outra missão ativa Era pra tá com essa missão ativa, pô É Cara, mas essa mulher também Ela aqui é quantos toletes, meu irmão Peraí, tem um negócio aqui Peraí Peraí Mano, isso aqui tem muita coisa pra ir Que eu não tinha... Calma aí Cara, pior que tem um mapinha ali, né? Porra, sério? Dava pra ter do Pachacabã? Ah, eu não sabia não Cara, eu não sabia nem Que esse jogo tinha missão específica pra cada casa Mas é maneiro Porque aumenta a replayabilidade Do jogo, né? Quando eu jogar o jogo várias vezes Com casas diferentes Você vai ter missões diferentes Isso é maneiro Eu só não sabia não, velho É... Eu tô... Eu tô descendo, hein? Vou ter que enfrentar aquele traço Ah, eu enfrento Isso aí é... Evitar o quê, filho? Eu tô lá com cara de que vai evitar Da... Ai! Eu apertei o contra, hein? Eu apertei o contra, hein? Não queria falar nada não Mas eu apertei Apertei o contra de novo, hein? Eu vou usar um Thor aqui Rapidão Nossa Deveria ter esperado É foda Que eu uso o contra Mas ele não quer Uso o contra Ou filhada Tô desaprendendo a jogar Tô desaprendendo a jogar Buguei É foda Eu desvio Mas ele não quer desviar Eu desvio Mas o bicho não quer Ele não quer desviar Ele faz o que ele quiser Toma, estupefaça na cabeça Graças a Deus Ah, eu destruí o negócio sem querer Toma E é isso aí Toma Mentira Mentira Eu dei o glace hoje Eu dei o control Aí Porra Ele não dá O troço Porra Bagulho Bugado Toma, estupefaça Vai ficar maneiro Às vezes Ele não vai É foda Ó Vai tomar um Thor Vai tomar outro Thor Obrigado É Tá Tem coisa aqui embaixo Tem coisa aqui embaixo Sai, porra Sai, carai Cara, se bobear Eu tô indo pelo lugar Pro lugar certo Sem querer Ou não Não, tô não Graças a Deus Obrigado Ah, tem um tolete aqui Por que que o tolete faz barulho de espada Cria muito Sai Tira a mão de mim Deixa eu vacilar Obrigado Então, mas todas vão dar o mesmo resultado Mas aí, pô Eu queria uma missãozinha diferente Ia ser top Mas então Isso quer dizer que Eu sou da Sonserina Eu sou da Grifinória Então eu tenho uma missão especial minha também Pelo que eu entendi Que não tem nas outras É o que faz sentido Pelo menos Eu posso voar aqui dentro? Claro que não Claro que o jogo não ia me deixar voar aqui, né? Ué Eu peguei Peguei o bagulho que tava aqui, carai Como assim não peguei? Perdão Caralho Eu tô pegando figo Eu tô pegando tudo, hein? O que tem aqui pra pegar Eu tô pegando, filho Não, filho Ah, tem uma passagemzinha aqui, pô Tem uma passagemzinha aqui O que é isso? Ah, carta Ah, carta Ah, tô pegando as cartas dela Eu não vou parar pra ler isso tudo, né? Ah, peguei Ah, tá Mano, será que eu O problema é que eu não consigo olhar o mapa, né? Eu não sei se eu deixei alguma coisa pra trás Nesse mapinha pequenininho, cara Pô, esse mapinha pequenininho É uma merda de enxergar Mas é isso aí Vou sair da caverna do tolete A caverna do tolete Tem um buraco do tolete Puta merda Buraco do tolete, velho Não, eu ainda saí num lugar bem fodido Aqui no meio da loucura Porra, buraco do tolete, velho Olha ele aqui Meu Deus do céu O que é isso aqui que tem aqui embaixo? É aranha? Meu amigo, isso tem uma coisa também Que eu não aguento mais matar nesse jogo, filho É aranha Eu acho que o ativement que tinha Pra matar a aranha Eu acho que eu já peguei todo o ativement Com uma es... O que? Acerte outro inimigo com uma explosão de aranha O que? Não entendi não, mas... Querido, tu tá longe pra cacete Tu tá longe Eu não tô afim de... Com um pringo Achou que a gente ia esquecer do Elmo do Duende Diz que roubou? Vamos terminar Vem É É Mas... É, eu peguei tudo que tinha pra pegar aqui, né Agora eu posso sair voando aqui Porque eu também não preciso ficar andando aqui igual um Jota, né Agora, pra onde é que eu tenho que ir? Eu tenho a missão aqui do... Eu vou devolver as caixas, querido Só um segundo Eu vou só remover esse acampamento desses Duendes aqui E aí eu volto lá na Cidadela Eu volto lá na Cidadela Cadê? Acostava também É, mas aí também eu tô indo pro lado errado, né É foda também, né Ir pro lado errado Zoom Ligar o tubo Também não gosto de aranha não Não gosto de aranha, não gosto de rato Eu acho mais que tem tudo que morrer, né Ah, rapaz Isso aqui é um baú, hein Baúzinho aqui, hein O que é isso? Eu tô acendendo uns fogos No meio do nada Não sei nem pra que que eu tô acendendo esses fogos Sobe aí, querida Sobe aí, querida Sobe aí Cara, não sei quais são os candidatos Eu tenho que procurar saber disso Pra ser bem sincero Eu não sei nem quando é que vai ser Arremesse o objeto em um inimigo com o depulso E dá pra fazer isso? Caralho, sabe que dá pra fazer isso, não? Que loucura Qual é que é o objeto que eu posso Ah, tá de sacanagem, né Toma E é isso Que é pra ficar É pra ficar maroto, né Pode calar a tua boquinha aí, querido Cala a boca Gostaram Mama Gostou? Peraí, esse aqui já morreu, né Ah, tá, morreu Opa Desesperada Acender aqui o foguinho, né Porque Cara, eu acho que o Hogarth Legacy deveria ganhar, sabe Mas Mas Apesar de que Resident Evil também é bom, né Não tem muito como falar contra Resident Evil Dead Space, eu vi uma galera reclamando Dead Space Então Acho que o Dead Space dá pra Ah, tem um menino aqui Uma invasão Que loucura Cadê a invasão? Sou eu Que loucura Olha que loucura Tô invadindo, né Já vai Tomar aqui que é pra ficar Levou um leve onça Descendo Aqui Toma na cabeça Pra ficar na rua Toma Já toma também E tome-lhe Tome-lhe E levanta E E Toma E Tomei Opa E aí Tome Opa E tome-lhe 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 Cadê? Pra onde é que tu foi? Onde é que tu foi, filho? Volta aqui, querido É Que arrogância Que arrogância Toma Aqui também Toma Você vem aqui Porque você tá enchendo o meu saco Você Desce, querido Você tá Tá chato Estupefaça Toma Toma esse incêndio também Toma É Opa Superfaça Erré Eu nem tô apertando o Q O Q tá bugado Mas tudo bem O Q está A little bitch bugado Acendei aqui o foguinho, né Porque a gente é legal Agora a gente mete o pé pra lá E falar com a galera Pô, cara Não acho que eu pareço um ninja não Porque de vez em quando Eu dou umas apanhadas braba Porra Porra, com o trágico ali Caralho Passei mal com o trágico Nível 32 também o trágico Mas muito agradecido, querido Muito, muito treinamento Apanhei muito É, aprendi um pouquinho Ai Isso é porque eu não tenho Todos os feitiços ainda Se eu tivesse Nossa, ia ser mais doido ainda Não sei se eu ia ter Não sei se eu ia ter capacidade não O teu irmão tá vivo ainda, querido? Opa Jovem colega Jovem Por que? Ah, eu quero O que que tu vende? Querida, o que que tu vende? Fala pra gente O que que é isso? Presa de aranha? Não, presa de aranha Eu tenho um milhão de presa Cara, tu só vende coisa bosta, minha querida Pô, minha querida Só vende bagulho bizonho, cara Aí, aí atrapalha a vida do amigo, né Que tá querendo desenvolver aqui no jogo Porra Opa Quase vendi um negócio que não era pra vender É, não tá no meu leve, mas é uma merda Peraí que tem um negócio aqui Que tem um negócio aqui Que tem um negócio aqui Negócio aqui Era traje? Era traje Ah, por um Tá, cinzinha tá legal Não dá pra reclamar de cinzinha, não Cinzinha tá bonito Nossa, um milhão de carta Cinzinha tá Nice Agora deixa eu vender esse outro É, o bom é que ela nem enche o saco falando pra cacete, né As outras enchem De nada, querida Opa Vamos entregar uma mission aqui Ah, sempre tem Sempre, eu vou lá e vou acabar com eles Eu vou lá, não tem problema não Tem certeza? Normalmente quem usa magia das trevas não usa Por sem querer Usa porque é ruim Sabia que o irmão dela tava fazendo merda Sabia O que que pode ser pior? Isso o afetou E ele jurou nunca mais se sentir indefeso Acho que ele procurou os cinzais Para aprender seus segredos É, né Tivesse uns itens que pudesse ser vendido Tipo Tipo Dying Light, né Que tem um negócio lá que é só pra vender Mas aí eu não sei se eles fariam isso não, velho Porque não teria, tipo Item desse jeito, entendeu Todos os itens do jogo Eles fazem alguma coisa Ou usa pra fazer poção Essas coisas Não sei se caberia Missão iniciada Tem que descobrir o que aconteceu com Pô, trezentão Tamo indo Trezentão Opa, o que que é isso aqui? Aqui embaixo Eu tô indo pra um lugar aqui Que eu não fui ainda, né É Peraí Tem uma ruína aqui Tem uma ruína aqui E tem item Tem item Sempre tem item Top Pô, cheio de bicho aqui nesse charco Peraí, eu já vim nesse charco, né Já, pô O que que é isso aqui? O problema é que bater nesses bichos é Uma merda Esse que é o problema Calma, meu querido Calma, meu querido Você tá com muita pressa Tá desesperado Tá Pô, não é possível Pô Calma, meu querido Você tá muito desesperado E tu tá que... Mentira Mentira Que não era pra você ter me acertado desse jeito Aqui tu vai tomar um... Eita Eu que tomei Deus Nossa Virou cocô Mentira Eu falo de vez em quando De vez em quando eu tomo umas porrada Deus Obrigado Virou cocô também Toma, meu querido É É É bom, né O filha da... Mamou Mas o que que tinha aqui Que tava marcado de... Tava marcado com a caveira Por que que tava marcado com a... Ah, tem um acampamento aqui Dos meninos aqui, hein Sai Valeu, coelho Tamo junto, irmão Opa, aqui tem coisa pra... Aqui tem coisa pra coisar Que dali eu já... Rapidinho Deixa eu só... Nossa, tem um acampamento embaixo Tem um acampamento em cima Não, calma aí Calma aí Que tem muita coisa pra fazer aqui Calma aí Que tem muita coisa pra fazer aqui, cara E tem uma galerinha aqui Isso aqui Tu pode vir comigo, né Chega aí, querido Podia ter vindo no Vingarge Leveu Sá Podia Mas vai vir no Acquio mesmo Obrigado O que que tem aqui pra gente ter? Opa, outro bagulho bosta Que bom Vários itens bosta Tudo que eu precisava, né Dá pra subir aqui? A gente... A gente... Voa, né Te rouba Voa Foda-se Toma Errou, hein, querido Que mentira Rapaz, eu apanhei aqui De um jeito que eu nem era pra ter apanhado Desvia, filha da... Não é possível Hoje, hoje Hoje eu acho que eu desaprendi Não, hoje eu desaprendi pra cacete Aí Não é possível Querido Não enche o meu saco Na moral Não enche o meu saco, não Vocês estão chatíssimos É Gostou? Um seguidor a menos pra você Um não Vários, né É Os itenzinhos aqui, né Opa Fogo de magia ancestral O que que isso faz? Não sei Mas nós tamo aí Pra descobrir, né Não tem mais nada pra cá Ah, tem uma caverna aqui, pô Tem uma caverna aqui Caverna dos toletes Mano, só Não sendo O buraco do tolete Já tá maravilhoso pra mim, cara Porque o buraco do tolete Não teve como Não, querida Voa Eu sei que você consegue voar Você é esperta Você não precisa se fazer idiota Caralho, aqui tem outro negócio deles? Aqui? Ah... Tá bom Cheguei 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 chegando Bagunçando a zorra toda Mentira E que se... Eu quero mais é que se exploda Já que ninguém vai estragar Meu dia Uh... Mentira Rapaz Fiz merda, hein Rapaz Eu não morri assim não Antigamente Acho que eu fiquei burro É Acho que eu fiquei meio burro Porque eu não morri assim Antigamente não, sabe? Antigamente eu era mais espertinho Jogando isso aqui Nananananananananananana Nananananana Não, querida Pô, chato Eita Fiz merda É, eu era pra ter morrido, né? Mano Que... Tô apertando os botão errada Tá foda Erroa Meu querido Meu querido Chato Chato Tem mais alguma coisa aqui pra gente Tem bastante coisa aqui pra gente, né? Tinha um negócio brilhando por aqui? Tem Nossa Não é aqui Eu realmente preciso Estourar isso aqui Obrigado Assim que a gente acaba com a brincadeira Mostra o maldito Caralho Aqui eu faço alguma coisa ali dentro? Meu Deus do céu Era só tu subir aqui, hein? Rapaz, tô num lugar que eu não sei se era pra eu estar não, hein? Só sei que eu tô Não sei se era pra eu estar, mas eu tô Nem fudendo Isso tudo pra dar esse rococó só? Será que tem negócio pra pousar mesmo? Aqui Tapou o Zed Cheguei Cheguei de novo pra fuder só todo mundo E que se dane Eu quero mais É que se exploda Mamou Mamou também Mamou também Pra deixar de ser otário Desviei Ah Trocamos com o fringo, né? Então nós trocamos Cronfringos Trocado Mano Mano Mano, eu achei que tivesse um bicho invisível dentro dessa gaiola Ia ser maneiro, tá? Não é por nada, não Ia ser maneiro pra caralho se tivesse Mas Nem tudo são flores Na verdade Tem um negócio aqui que eu não tinha ativado, cara Peraí, onde é que eu tô? Tá, me achei E tem uma prova de Merlin, velho Aqui do lado em algum lugar Opa Escutei barulho de bicho grande, hein? Eu tô doidão Opa, tudo bom, querido? Alguém tava jogando um Um bar Baralho foi foda Um xadrez E aí, tudo bom, querido? Você está com algum problema? Quase caí numa emboscada de lobos E por pouco não morrer Preciso me preparar melhor da próxima vez Uma poção do trovão cairia bem Eu acho que eu tenho Será que alguém jovem como você carregaria alguma coisa desse tipo? Eu tenho, pô Eu tenho Infelizmente não Tenho não? Eu gostaria se pudesse Mas não tenho nada comigo agora Mas que pena Esperava que você fosse uma pessoa mais precavida Mano, mas eu jurava que eu tinha uma poção do Caralho Logo as duas poções que eu não tenho Beleza Desculpa aí, desculpa aí, querido Eu não vou poder te ajudar, não Porra, logo as duas que eu não tenho, velho Mas é foda O que que tu tem aí, meu querido? Porque eu tenho uns negócios aqui pra Céu? Não sei se eu tenho Pra selar Eu tenho um negócio pra vender sim Com certeza Veja se precisa de alguma coisa Eu preciso que tu Enche meu saco Aqui tá top Bom, isso aqui eu vou Não, isso aqui é Pants Não preciso disso aqui não Tá tranquilo Ah, tem uma prova de Merlin Que que é isso? Errei Gostou? Também quero saber Merlin Que que você preparou pra gente aí Pra nossa audiência Fudeu Ah, tá É o buraco aqui da loucura É, só meter o aquio, né? É Resolvido Não, né, querido Querido É, leveou-se Não funciona Ah, de vez em quando Isso aqui me irrita de vez em quando Isso que Muito obrigado Ah, tá Ah, aí não cai, né? Só pensar um pouquinho, né? Tá, top Agora, pra onde é que eu tenho aqui mesmo? Olha lá pra cima Vamos voando Não é otário Ah, não Na verdade é pra entrar aqui, né? Não Não é pra entrar aqui, não Mas eu vou entrar aqui Pra descobrir um negócio Pô, lançar um inimigo em chamas Em outro Com o depulso Tá, vamos tentar, né? Ah, o menino tem que tá alinhado, né? Eu fiz isso? Eu acho que eu não fiz isso Eu acho que eu não fiz isso Entendi, não Entendi, não Putz Aí, eu tô jogando um menino no outro Impossível Impossível Tô jogando um menino no outro Ah, é o cadáver do menino Porra, que vacilo Pô, que vacilo Que vacilo, o menino faleceu Realmente Virou um inferno Cala a boca aí É, não Será que eu falo? Não sei se eu falo, né? A menina vai ficar chateada Tomar um negócio aqui Caralho Caralho, o dedo duro Errei Acertei Opa, tem um negócio aqui dentro Nossa, de vez em quando eu sou um pouco cego Opa, tem outro negócio aqui É, e você virou o próximo Realmente É, ele virou o próximo mesmo Infelizmente o menino Faleceu, né? Virou o inferno Agora a gente vai voando pra lá E é isso aí Opa, calma aí Desce, 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 desce Coisa pra roubar A gente sempre Não é coisa pra roubar, né? É que esqueceram aqui Esqueceram, né? Se tá esquecido Posso fazer nada Se tá esquecido O bom é que a floresta negra Ela realmente é uma floresta negra Dá ligada, filho Pra eu entrar nela Não, filho Que confringo, porra Tá comendo merda Olha a floresta negra Como é que vai, filho? A floresta negra Ela vai do jeitinho dela, filho O que que é isso aqui? Só que tá bugada Essa luz aqui? O que que é isso aqui? Onde é que eu tô? Ah, eu já vim aqui, porra Caralho, mula Eu já vim aqui, cara Não, de vez em quando Eu sou burro, hein? De vez em quando, hein? Mas só de vez em quando Já tô na cidade, filho Eu já meti meu pé Mas não tem nada perigoso Ai, querida Teu irmão Eu sei que é uma dele Ele tá morto Não vamos usar o eufemismo, não Faleceu E eu acabei com o sofrimento dele Ih, a mulher vai infartar Pô, a mulher vai infartar Não vou poder comprar mais nada com ela Nem vender Desculpa, querida Mas Queria ter notícias melhores Verdade, é dura Mas é melhor do que a mentira, né? O que mais eu podia ter feito? Não podia ter feito nada, querida Mas também é o nome do menino Barra, Adolfo Pior não I see you rolling up Uber black Cadillac High heel boots And a sexy body full of tats Babies bad, old babies And a bad After her there ain't no coming back Wanna take a run I see you rolling up